Neto, na sua opinião, quem é o José Ferreira Neto? É bem difícil, né? Olha o cruzamento pra grande área! Gol! Golaço! 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 Neto, esse gigante, um ponto de jogador, um golaço para o Guarabini, 1 a 0 no Borobim! Foi o gol mais bonito da sua vida? Acho que foi, porque ele não via a bola entrar só depois. Você tá emocionado? Como é que você se define nesse momento? Eu queria passar e policiar. O gol de placa aqui, por favor, como é que você se sentiu? Quanta história, como é que você se sentiu a perspectiva desse gol, Neto? Ah, eu não sei, viu? No momento, agora, não dá pra falar. No primeiro tempo que você pediu pra sair? Pedi, pedi. O que aconteceu? Pedi porque é o seguinte, rapaz, se eu andasse em campo, se eu... Você não tava andando. Exatamente. Se eu não tivesse... Não correspondendo profissionalmente, né? Quer dizer, minha cabeça tá molhada porque eu tô correndo. Quer dizer, chutei tantas bolas ao gols aí. Mas tá numa... Eu acho que eu tô chegando numa hora no Corinthians, você acha que não tá dando mais pra mim, sabe? Por quê? Porque existe oposição, sabe? Pessoas que querem outro lugar, no lugar do Matheus, por exemplo, tão pegando muito no meu pé, sabe? Eu acho que eu preciso dar um tempo. Você acha que essa faixa virada é cobra-mandada, Neto? É cobra-mandada, é cobra-mandada. Pinho, boa chance do Corinthians, Neto de voleio. Gol! Neto! E veja o Neto expulso de campo porque tirou a camisa, mostrou pro banco do Corinthians após assinalar o golaço de empate da equipe mosqueteira a 26 minutos do segundo tempo. Ele virou a camisa ao contrário agora. O que que aconteceu, Neto? Fala aí. Os caras tão me xingando. Você viu o gol, eu vou dizer, sei. Neto, sendo de você, eu já vi mais bonito. Mas o gol é o mais bonito da rodada dos últimos jogos. Bicicleta, pô. Quer dizer, na hora... O que que você podia descer pra galera, pô, Neto? Nada, nada. Golão, hein, Neto? Fiz o gol, fiz o gol, só. O que que você tirou a camisa? Não sei, na hora eu pensei nisso. Olha, Renato, Marcelo, vai. Tirou a camisa e ele expulsou, hein, Rafa? Eu já tinha pensado nisso na volta, né? Não, não, de fazer o gol eu pensei isso. Não, 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 de fazer o gol e tirar a camisa pra ser expulso. Ah, não, não. Porque eu já tinha perdido um gol antes, mas antes de perder o gol eu já vi que eu ia sair. Ah, você escutou pelo alto-falante. Eu escutei pelo alto-falante. Quer dizer, você sobe a bola na frente do goleiro pra você. Já sabemos se vai sair, automaticamente você já tá morto. E eu chutei o gol forte. Mas eu tenho certeza que eu ia fazer o gol. Por que que você ia se gostar com isso, cara? Eu fiz o gol, eu sou um cara que é sortilheiro. Você, Neto, eu sou Neto. Agora me liga aqui, você não acha que prejudicou com isso, time? Quer dizer, você fez o gol, ajudou, e depois passa aí. Você fez o gol, ajudou. Você fez o gol, ajudou, e depois você tirou a camisa e foi expulso. Eu não sabia que ia ser expulso. Se eu soubesse, eu não tinha tirado, né? Claro. Tá certo. Tá explicado. Com o Neto, jogador do Corinthians. Sempre polêmico, Neto. A coisa mais importante aí pra minha carreira profissional foi o Corinthians. Mas eu também faço por merecer vestir a camisa do Corinthians. A responsabilidade que eu tenho, as cobranças que eu tenho. As coisas erradas que eu faço, as coisas boas que eu faço. Eu acho que 69 gols é uma média boa. Mais de 20 gols por ano. Dá uma média de 22 ou 23 gols por ano. E isso fez com que realmente eu me sinta muito satisfeito. E eu vou fazer muito mais gols, né, Brock? Pode ter certeza. Eu sei disso. A torcida cantando parabéns pra você. Nunca tinha acontecido isso. Te emocionou? Só eu que pude sentir a emoção de as pessoas cantarem parabéns pra você. Num estádio. Num estádio lotado e depois do meu gol. Pô, eu fiquei muito emocionado. Com certeza eu vou guardar essa fita pro resto da minha vida. E mostrar pros meus filhos quando eles crescerem. Pra ver que o pai dele foi um cara que incentivou a garotada a jogar e que se tornou ídolo. Futebol é tudo pra você, né? Minha família é uma família humilde. E eu saí de casa com 12 anos. Pra tentar ganhar dinheiro pra ajudar minha mãe e meus irmãos. Se Deus quiser, eu vou conseguir ajudar minha família. Neto, é claro, ainda não tem as histórias e um de cá pra contar. Mas já tem o prestígio de um craque. Um craque menino. A gente tem que ter um pouquinho de personalidade. Isso que eu acho que eu tenho bastante. Às vezes o pessoal, a empresa de Campinas, isso que eu sou mascarado. Às vezes a gente fica até um pouco acheteado a respeito de eu ser esteiro do time. O que você espera no futebol? Muita alegria. E todo jogador de futebol pretende chegar a uma seleção brasileira. Eu já fui a seleção de júnior, juvenil. Só falta agora a principal. Eu acho que eu sou um pouco rebelde. Tinha que ter um pouquinho mais de paciência, contato é deve às vezes, né? Um cara bastante feliz. Tchau, tchau, tchau.